Olá, sejam todos bem-vindos à primeira e grande rubrica do Papo Proibido. Eu sou José Rousa e estou aqui para representar o mundo cultural. E é com enorme prazer que eu tenho à minha esquerda, DJ Richelli. Como é que é, nas calmas? Nas calmas e no final. Estamos aqui, estamos aqui. Um suminho, uma bolacha. Deixem-me só dizer que nós estamos a ser super patrocinados pela Okind, pela Buxido Media, Buxido Media e pelo DJ Richelli hoje que fez a gentileza de trazer alguns biscoitos. Então, você que é menor de 18 anos e estás assistindo a essa entrevista, mano, esquece, está fora da questão. Pesquisa aí Finhas de Fogo, Baby Shark, qualquer coisa assim do gênero. E tu, que és maior e estás acompanhando, menor sabe o que a gente vai dizer. Então, vamos aí, DJ Richelli. O que é? Quem é o DJ Richelli por trás do DJ Richelli? Por trás do DJ Richelli? Ou seja, por trás das câmeras, por trás das cortinas. Mas, Rui Richelli Benulio Ferreira, nasceu aos 92 de outubro, dia 5, para ser específico. Luanda, Sambizanga, provavelmente Miramar. É, acho que o resto consegue só desvendar com o rolado da entrevista. Dizem que o pessoal do Sambizanga, Sambira, essas bandas são muito agressivas. Tu está mais assim? É, nós temos, vamos dizer, nós temos todo lado, né? As pessoas têm o seu forte, tem o seu lado bom, tem o seu lado mau. Basta agora saber o que é o lado bom e o que é o lado mau. Ah, e o que é o lado mau para ti? O que é possível fazer para ter o lado mau de DJ Richelli? Eu quero ter o teu lado mau. Tenho que te dar uma chapada, tenho que fazer o quê? Para ter o meu lado mau, eu geralmente não sou uma pessoa de muita reação. Já fui, mas hoje em dia observo muito mais do que propriamente ter uma reação. Ok. Mas, repá, nós não precisamos ir até esse ponto, até esse extremo. Sou uma pessoa muito da paz. É, é sério mesmo, sou uma pessoa muito da paz. Boa, é o que o Richelli diz. Não tem, não tem, não tem. Não, eu tenho medo da minha reação. Boa, boa. E para isso, DJ Richelli. O que é o que o DJ Richelli gosta de fazer ou preferir fazer nos tempos livres? Quando está tudo tranquilo. É, pá, sendo um DJ, produtor, o máximo que eu gosto, até parece brincadeira, o máximo que eu gosto nos tempos livres é ler. Ler. Sim, eu leio bastante. Leio bastante. Gosto mesmo de ler. Acredito que a leitura ajuda, ajuda-nos a... Precisar, entender. Não sou, dá-nos imensas, diversas palavras. Ok. Não sou muito por aí. Gosto muito de ver como é que as outras pessoas pensam. E os seus limites para desenvolver. O que eu ainda acho que tenho muito para desenvolver é ter os limites das minhas capacidades. Boa, boa, boa. Sempre bom. Superar os limites. É com isso que temos de aprender. Sempre interessante. DJ Richelli, com isso, é casado? Tem filhos? Não tenho filhos. Sou casado cinco. Não é. DJ Richelli não tem filhos. Por quê? Fiquei curioso porque DJ Richelli não tem filhos. Você próprio não tem filho. Eu vou te perguntar. Não dá para ver. Sim, tem filhos. Foda-foda, foda-foda, foda-foda. Oh. Não, tem um número de debilidades que existem no meio desse tema. É um bocadinho pessoal, então prefiro não partilhar. Não, não, não. De boa, de boa, de boa. Eu tenho que nos respeitar. Eu estava aqui a controlar. DJ Richelli tem feito imensos projetos para ajudar o movimento cultural, movimento de hip hop. O que é que acha daquelas pessoas que dizem ser amigos e, na verdade, nunca apoiam ou raramente apoiam o seu projeto? É assim. Os amigos que não partilham e não... Eu aprendi isso de uma forma muito dura dentro de casa. A minha questão sempre foi se a tua família te apoia ou gosta daquilo que tu fazes. Diz que estás aí bem por aí afora. Por que não são eles os primeiros a fazer, a mostrar as... Você está vendo? Tu vês, por exemplo, lá fora um filho de um americano, o pai, o avô, o bisavô, ou seja lá quem for, está na plateia, vai! Não desiste! Não, hoje não deu. Perdeste, mas não deu. Hoje não foi o dia, mas força! Não sei o quê, estamos aqui. E isso cria uma ilusão, meu irmão. Tu não tens noção. Não tem como. Mesmo que perdeu, fica mesmo... Por isso é que tu vês muitas das vezes que quando o Floyd Mayweather vai lutar, tu dizes que é muito arrogante. Não, é a confiança que ele carrega, está a saber? Isso é uma energia muito, muito positiva. Então, tem esse lado. Tem esse lado das minhas questões. Mas, pô, o meu familiar me diz, está bom, mas não é ele. Por exemplo, nós DJs, naquela altura, era mais tipo, como é, a fulana vai dar uma festa. Chame o DJ fulano. E você é o DJ, daí do tipo, chame, chame. Está vendo? Nada contra, mas eu acho que o input é muito importante. O input é muito importante. O lado familiar, e como é que vai escutar? É assim, foi onde eu comecei. Ok. Estão a ver? Foi onde eu comecei, do tipo, a questionar. Se tu questionas as pessoas de dentro, do teu seio familiar, vais questionar as pessoas de fora. Quer dizer, na verdade depende, porque às vezes importa. Por isso é que eu separo meus amigos. Eu separo meus amigos. Eu dei um amigo que é para estilar. Estilar? Agora, um amigo que geralmente ligo para perguntar sobre um negócio, não sei o que, cenas do gênero, eu não vou lhe ligar. Posso até ligar, mas já sei que ele não vai estar lá. Não vai, ok. Sei que ele não vai estar lá. Não vai mesmo. Nada para separar os teus amigos para ver quem é quem, a que horas podes contar. Eu tenho amigos para receber conselhos, para falar sobre diversos assuntos. Amigos falam sobre assuntos religiosos, mas é uma obra. É o último eixo da Bíblia. Ele sabe todos os versículos, capítulos, por aí, por aí. Então, muitas amizades ou é apenas organizado por categorias e sente que ainda assim tens poucas amizades, que é o essencial? No fundo, no fundo, no fundo, eu tenho pessoas que gostam. E considero-as. E eu acho que... Eu acho que ligações dependem de dois lados. Eu gostei dessas falências. Ai? Ai, gostas? Ai, gostei. Nós temos ligações, não é? Tu tens o teu lado que tu dás e tem o lado que tu recebes. Você recebes. E quando tu vês que uma pessoa recebe mais do que dá, o problema não é teu, o problema é dela. Porque tu só... Tu não perdes, tu só ganhas. Só ganhas. Mas agora, como é que ganhas? Ganhas quando... Sabes, não. Se o José vai me dar 50, eu vou lhe dar 50. Se vai me dar 20, eu vou lhe dar 20. Você sabe? É por aí. Tem que saber, tem que ser um bocadinho inteligente. Nós, às vezes, caímos no mimo, caímos naquela coisa de, como é? Eu te dei isso, eu fiz assim. Nunca faz isso para mim. Não, você já sabe que ele não faz. Está aí. Você já viu. Não, vai ficar nos porquês. porque não tem necessidade. Não tem necessidade. É. Bom ponto. Bom pensamento. Este é o pensamento de Jerry Celi. De Jerry Celi. É só para diminuir tempo. Não vou te mentir. Você vai verificar. Não, é uma conversa muito dramática. Muito dramática. É. Você, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós, nós rapazes gostamos muito de... duvidar de certos sinais que as pessoas nos dão, em geral. Certo. Mas vou te falar de um ponto que é bem importante. Mulheres. Hum, eu acho que dessa conversa. Mulheres. Mulheres não estão te atendendo. Não quer, pai. Não existe para quê? Não, mas se estiver realmente ocupada, alguma coisa não morre. Vê, vê uma coisa que acontece hoje em dia. Não só com mulheres, com homens também. Tu ligas, a pessoa não retorna, e quando tu ligas a dizer que ligaste, ai, ligaste, eu ouvi umas chamadas todas aqui. Esqueci, mas eu esqueci. Essa pessoa mesmo, também, né? E a... Tu não precisas de... É um sinal. Tu não precisas de... Tu tens boas de sinais aí, simples e bonito. Então, não tens que estar te questionado sobre milhares de coisas desnecessárias. Eu acho desnecessário isso tudo. Então, tenho visto algumas publicações do DJ Richelli. Nesse momento, o que é que o DJ Richelli tem aprontado para este mês ou para o mês que vem? É assim, eu tento sempre desenvolver projetos que na qual visam por o movimento que eu estou inserido, que é de rap, em movimento. Vou meter isso em palavras miúdas. Tento fazer com que ele tenha algo rotativo, conceitos rotativos. Eu tenho um conceito que eu criei em 2014, na qual é para... Como energia rappers e... Quando fazem anos, tocando as melhores músicas e por aí afora. Hoje em dia, hoje, 2021, eu recebo reações com relação a essas misturas. Pô, tu tocas muito, eu vi a mistura do fulano, do ciclano, do beltrano. E hoje, 2021, já passaram por aí uns seis anos. Seis anos. E não, seis, sete anos. E é normal. É normal. Mas é um conceito que já vem há anos. Já vem... Tu já tiveste aniversário do mesmo artista de 2000 e... Por exemplo, NGA. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, até atual, né? Então... Não. Torna-se num... É aquilo que eu estou a dizer. É um conceito que tem longos anos de idade. Ele vai ter... Daqui a bocadinho, daqui a 2024, eu vou dizer dez anos desse conceito. Ok? Já. Então, neste momento, eu estou a tentar fazer com que exista... Por exemplo, estou a fazer um cipher. que na qual... Já vem com essa... Desculpa, é permitido explicar para os internatas, nesse caso, o conceito cipher. O que é um cipher? O cipher... Qual é a perspectiva, a opinião, o ponto de vista do Richard sobre o termo cipher? O cipher é quando... É um... Vamos dizer... É uma... É uma batalha de freestyle, onde os rappers usam o instrumental e usam um tema para... Diversos temas, né? Mas o foco, foco, foco é... Basicamente, demonstrar que no beat esteve melhor ou usou melhor o instrumental que os outros artistas. É por isso. Porque são, geralmente, quatro a seis artistas que fazem isso. Mas a minha ideia, nesse sentido, é principalmente, desvendar caras novas. E eu estou a fazer por cada zona. E eu estou a fazer isso por cada zona. Fizemos agora no Kazenga. Vamos girar os municípios todos, daqui a bocadinho vamos para a Viana, depois o Rubente, por aí afora. E a ideia... Tua zona, vai chegar a tua zona. Tem que chegar. E a ideia é o quê? A ideia é desses municípios tirar pessoas, caras novas, que amanhã, na qual... Tu vais ver... Fulano de Tapa, a primeira vez que eu vi foi no cipher do Richel. E depois... Ah, não, tem uma música fixe, tem não sei o quê, não sei o quanto. Porque, para além de nós fazermos o cipher, eu converso muito com os artistas. É um ponto no qual também eu uso o veículo, que eu uso para conversar com eles e dar um ponto de vista com relação a muita coisa que eles não têm, não estão lúcidos pela qual. Está bem? Então, dás uma espécie de coordenação e interação artística. É necessário. O que é necessário no nosso país é principalmente direção artística. É necessário muita direção, é necessário. Então, isso será disponibilizado onde? Já tem uma plataforma criada, alguma espécie de lançamento? Para mais pessoas... para mais pessoas verem. É necessário... Quando eu digo que a ideia é dar novos rostos ao mundo cultural, exatamente isso. Parece que está a receber essa informação aqui em primeira mão. O cipher foi cedido a diversas cadeias televisivas. Uau, 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 uau. E tem exclusividade mesmo. Há cadeias televisivas que disseram que não há problema nenhum. Mesmo que tu deixes exclusividade, eu quero parte desse projeto. Estás a ver? Não tenho certeza. Então, isso é uma coisa muito importante para mim, conseguir... Estamos a fazer isso em grande. É para Bruno. Tudo bom. Muita coisa boa. Só coisa boa, mano. Só coisa boa. A ideia é, tipo, a cada ano, na mesma altura que foi lançado naquela zona, por exemplo, vai ser lançado do Kazenga em julho. O próximo ano... Pixels da... 2021. 2022 vai se lançar o outro. Porque, geralmente, cipher não é uma música. cipher não é uma roda na qual tu deves fazer várias vezes. Tu deves fazer uma vez e foi. Isso para também determinar aquela confusão que existe com quem é o king da new school e por aí afora. Tu não podes ter sempre a mesma pessoa. Utopia do movimento. Isso gira. Isso gira. Agora, a consistência de cada artista é que vai lhe pôr numa certa posição. Numa certa posição. Porque, vamos dizer, em 2000... 2010... Se nós formos a ver aí, 2010, estava o Drake, estava o J. Cole e outros mais. 2011, 12, 13, foram surgindo outros e outros e outros. Então, é basicamente que o J. Ritchell é grande apreciador da cultura americana, pelos vistos. E tem... É meio complicado fazer essa pergunta, mas o J. Ritchell ouve simplesmente os artistas com quem trabalha ou ouve mais do Nacional? Eu passei a ouvir mais o Nacional quando decidi tornar o Nacional mais relevante. Porque é assim, tens de saber o teu terreno para poder trabalhar nele. 2014, ainda voltando no tempo, 2015 já, eu fiz uma proposta ao Vui Vui na qual ia fazer parte do Beatbox. Beatbox. E quando eu entrei no Beatbox, a playlist do Beatbox era mesmo uma playlist muito virada... Porque o Beatbox é hip-hop e música alternativa, atenção. Então, era muita música virada austríola, as Américas, África, no seu todo, Europa e por aí afora. E a minha ideia foi do tipo, mano, vamos buscar todos os manos novos que estão a sair por aqui, vamos ver o que é bom, o que é que não é, misturar e por aí afora. Foi fazendo aquela mudança e hoje em dia é o que é? É mais um programa de música nacional e não só. É mais lusófone. Lusófone. Isso é muito bom, isso é muito bom. Realmente, também sou bastante apreciador e é de parabenizar a iniciativa. não sei. Não, de boa. DJ Richelli, fora isso, o DJ Richelli gosta de se entreter jogos, futebol, alguma modalidade esportiva? Gosto de assistir jogos de futebol, Mas só assistir? Não. Jogo bola. Como todo. Então, podemos fazer algum jogo com o DJ Richelli? Quer dominar? Não, não, não. Um jogo de papel. Não, de boa. De boa. Por favor. Bora. Vamos fazer um jogo com DJ Richelli. Isso, mundo cultural. DJ Richelli vai escolher aqui uma rifa de jogo. Tem apenas duas opções. Vamos ver qual sairá, qual vai calhar. Não, eu vou escolher assim. O que é que saiu? O que é que saiu? Pedra, papel, tesoura. Alguém para pôr o tempo, por favor, temos cinco minutos de jogo. Três jogos, o vencedor, lógico, bastante me paga um saldo. Dez mil, cem mil, quantos? Podes? Pedra, papel, tesoura. É esse o jogo? É esse o jogo. Ok. O que é que eu tenho que fazer? Oh, o DJ Richelli não sabe jogar pedra, papel, tesoura. Não, não sei. Não disse em primeira mão. É esse o jogo. pedra, papel, tesoura. Não, pedra, papel, tesoura. Tesoura. Sim. Pedra, papel, tesoura. Mas não vai jogar sempre o tesoura, tu mudas. Ok. Pode jogar a pedra, pode jogar o papel. Mas o ritmo é o mesmo. Então não dizes. Simplesmente contas. Vamos três. Um, dois, três. Não, não. Um, dois, três. Um, dois, o que? Ok? Um, dois, ainda não está me a jogar. estou explicando. Ah, ok, ok. Agora a porta então, vai. Um, dois. Empata. Quem tem que perder? Assim quem tem que perder? Tu? Não, eu não tenho que perder, eu tenho que ganhar. Vamos ver quem ganha, vai, eu não tenho maior. Vai. Ganhaste. Yeah. Boa, dois, dois, Então, queres fazer mais um jogo ou podemos continuar com isso? Não, podemos continuar. Bora, bora, e dá lá mais um. Conhece? Conhece, bora, bora. Não, assim não, assim não tento, vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Está à vontade, vamos passar, vamos passar, para mais um jogo. DJ Richelli, por favor. Tem apenas uma mesmo? Já ganhei um. Um, não, saiu dois, um, dois, Não, 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 Vamos ver quando é que o DJ Richelli vai botar. Eu já, eu nunca. Ok. Isso é mais para desvendar, isso aqui? Boa, boa, boa. Não me pergunta coisas malucas. Será? Por que que não? Não, eu dou a mesma resposta. DJ Richelli, DJ Richelli já foi assediado por um... Bastante. Melhor coisa que acontece, ai, Não, não deixou acabar. Não tens noção. Não, já foi assediado por mulheres, homossexuais, mais velhas. E qual foi a reação do DJ Richelli, essa palavra DJ Richelli? É assim, em todo sítio, eu tenho uma, tenho uma, não sei, acho que aceitação que o meu pai, uma vez me deu. que me disse, filho, tudo que tu ouvires, nem que pedires para repetir, inúmeras vezes, vê aquela vida devagar que nem uma bola, para poderes ter calma, para responder. Para responder. E, vamos dizer, os assédios, eu também, tudo eu vejo dessa forma, os assédios, primeiro duvido, depois aceito, depois, responde. mulher é mulher. Mulher é mulher. Mas, atenção, nós temos sempre que pôr as coisas no seu devido lugar. principalmente, assim, nós artistas, somos tentados por muita coisa, muitas das vezes, para nos meter mal, então, nós temos que pensar muitas vezes, muitas vezes, e, principalmente, no auge da nossa carreira, ou, seja lá onde foi, seja lá onde foi, temos que saber em que posição estás, e como é que vais, e essas coisas todas. Então, esses assédios, essas coisas todas, acontecem, mas, mas, existe sempre um mais. Existe um animal perigoso a escondido? Hã? Existe um animal perigoso a escondido? Não, nós todos somos malandro, você é malandro. Passa assim, me debriu. Professor, e vai à última dos jogos, eu já, eu nunca. DJ Richelli, em algum momento da sua infância, DJ Richelli já ficou com uma prima? Já. Como é que foi? Não, assim, nós primos, os primos, os primos, tem uma brincadeira, não sei se eu fizeste, de papai e mamã. Papai e mamã, não sei se eu fizeste, não sei se eu fizeste, e tipo, os primos se selecionavam já assim, as meninas, eu quero ficar com ele, eu não sei o que. Então, tipo, foi aquela de, imagina já o papai, a mãe, não sei o que, não sei o que. Mas não teve nada mais, é coisa de criança. Coisa de criança. É. Atenção, crianças de sete, cinco, seis anos, agora, a mãe velha que assim, tipo, você ser da criança? Ok, tá bom. DJ Richelli, acredita em feitiço, mágica, bruxaria, alguma coisa do gênero? Mas nós estamos nesse mundo, e há coisas que nós não conseguimos responder, então, eu acredito que existe, senhora. Ok, ok. Então, é com muito, mas, muito prazer, que eu anuncio para vocês, o nosso grande, mágico, mentalista. Por favor, mentalista, dê o nosso palco. E aí, e aí? Então. Como é que é? Mas calma. Só não me faz desaparecer daqui. Por acaso, vou. Não sei disso. Eu pensei, a gente desapareceu todos. Mas sabe o que fazer voltar? Às vezes, eu não consigo. Ou. Eu queria o programa só para mim. Ou, produção. Se o programa não acabar, acharam também a família que está assistindo. É assim, não entendem isso em casa, é? Não entendem mesmo. Então, o que tens para nós hoje? Eu tenho algumas experiências. Quando eu fui mais puto, eu fazia alguns desenhos, e essa habilidade, conforme eu fui crescendo, aumentou. Agora eu tenho uma habilidade incrível de desenho. E eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui comigo. Pode mostrar para a câmera também. Já. Vou mostrar. Este caderno. Ele é um caderno de desenho. Mas está vazio, mano? O que é que tu estás a perguntar? Já, ele está vazio. Mas eu tenho uma habilidade muito boa para desenho. só que o meu lápis... Estão aí. Eu não trouxe um lápis. Eu vou estalar o dedo assim. Ele é um lápis invisível. Pode pegar aqui, DJ Richelli. Vou ensinar para você as minhas habilidades de desenho. Observe muito bem este caderno. Ele tem algumas ilustrações aqui de animais. Só imagina que estás a desenhar aqui estes animais assim. Eu começaria pelo macaco. Pode ser. Pode começar. Pode começar. Toma o lápis. Ok. Mas muito rápido. Todos os desenhos. E assim mesmo. Assim mesmo. Ok? Muito bem. Está. Eu vou passar a minha mão assim por cima. E o lápis? O lápis, onde é que eu fiz? Pode ficar mesmo na tua mão. Eu vou passar a minha mão assim por cima. Deste jeito. E está lá o dedo. Assim. Ok. Se vocês perceberem, o que estava completamente em branco, ele fica... Oh, gente! Oh, gente! Mas não quero mais o talar. Não, não pega. Pega o lápis. Ele fica com desenho. E os desenhos são completamente reais. Oh, gente! Exatamente. Mas calma ali. Os desenhos são preto e branco. Não é muito interessante. Até as crianças da creche sabem. Por isso é que eu vou pegar aqui neste lápis. E agitar assim. Ele fica agora um lápis de cor. Pega aqui, DJ. Ok. Pinta todos os desenhos aqui. Você pode aparecer algum comigo, né? Por favor. Ok. Todos os desenhos. Vamos tentar. Oh, ok. Muito bem. Agora eu vou passar a minha mão assim por cima. E vocês vão dizer a palavra mágica quando eu contar de um até três. que é abracadabra. Não, não faz mais. Ele pinta muito, não. Não, aqui tu vai passar as minhas experiências pra ele. Tá com a minha bolacha. Sem estresse. Vou contar de um até três. E vocês vão dizer a palavra mágica abracadabra. Um, dois, três. Vou pra lá. Pode ser. Tá bom. Um, dois, três. Abracadabra. Abracadabra e... Voilá. Oh, si. Oh, si. Oh, si. Ele fica... Completamente... Colorido. E o desenho é completamente real. Não tem transição. Vídeo único. Não é edição. Mas, pronto. Atenção. Isso aqui é magia. É tudo uma ilusão. Tudo que nós vemos não existe. Porque se eu estalo medo, até você que está lá em casa, você percebe que... Pronto. Já é tudo mesmo uma ilusão. Não tem nada aqui. What the fuck? Havia visto algo que não existe. Ela tem essa habilidade de criar algumas ilusões nas vossas metas. Eu vou fazer mais um número. Mas... Ouve só. Essa é a tua ilusão. Eu sempre com muita ilusão. Estamos preparados? Estamos com medo. Está com medo? Não. Você também está... Está tremendo a folha? Está tremendo? Creme a folha. Creme a folha. Nada. Eu mesmo aqui, eu sou mesmo folhinha. Vou te falar. Eu vou mostrar um número. Eu vou utilizar o meu anel. Até podia ser qualquer um anel. Qualquer. Pode ser? Pode ser qualquer anel. É. Pode ser teu. Eu não tenho anel. Não tenho anel. Ah, do do Iceli. Ok. Esse anel aqui é verdadeiro. Depende. Eu nem sei mais. É verdadeiro. Eu tenho um novo. Você tem que apanhar bem. Tem que apanhar bem. Mostra para a câmera. Mostra para a câmera. Por eixar ele para a câmera. Dá para ver o anel? É. Olha o anel como é que está rolando. Meu Deus. E deixei-lhe um coche aquecido para tentar entrar aqui neste bidon. Mano, tem como sair depois? Vamos fazer assim. Vou deixei-lhe aquecido aqui. Observe. E... Consegue ver? Não. Aí não estou a ver. Não. Não. Pronto. Porque não está aqui. Ele é invisível. Pode pegar aqui. Agora. Neste anel. E vai sacudir deste jeito. Depois passa para ele. Porque ele está completamente invisível. Ah, sim? Vou fazer uma contagem de 1 a 3. No 3 simplesmente vai atirar assim no ar. E imaginando que ele é real. Porque na verdade o que funciona aqui é a imaginação. Ok. Agora. Fazer uma contagem 1, 2 e 3. Atira no ar. 1, 2, 3 e... Assim. Assim. 1, 2 e 3. Não, não. Tem que ter mais imaginação. Tem que ter mais que ele é real. Calma, calma. 1, 2, 3. Não, não. Acho que acreditar. Oh, mas eu estou a acreditar. Se você desacreditar, puder acontecer alguma coisa. Ok. 1, 2, 3. Aconteceu? Não. Ainda. Vai? 1, 2, 3. Nada. Vai. Agora está ficando com medo. Vamos pagar a sua mão com o gosto humano, né? Na verdade, o anel estava aqui, sempre comigo. Estás a ver? Ele estava sempre aqui comigo. E todas as vezes que eu pego assim no anel e meto ele no ponto do meu dedo, assim. Vocês percebem que uma coisa mágica acontece. Eu vou pegar aqui no anel e simplesmente... Não entendem que fazer isso em casa, né? Fazer assim. De certo. Só para provar que ele mesmo ainda é o anel do DJ Richelio. Atenção, porque as pessoas do dia não têm aquele receio médio. Se não, vamos pagar. Valeu, senhor. Valeu, senhor. Não. Ele está aqui e é completamente intacto e... 1, 2... Não pode, mano. Não pode. Não pode. É esse tipo, não, anel, eu já não vou usar som. Não pode. Não pode. O que é que tu me deu esse contrário, anel e Richelio? Eu? Me entreguei! Não pode, mano. Tá bom. Muito obrigado, mentalista. Seu estresse. Muito obrigado. Te chegou mantendo. Obrigado. Te chegou, parabenizar. Valeu, mano. Só estou com um pouco de medo. Espero não dar para ser este programa a terminar. Não, pronto. Faço... Faço desaparecer numa outra época. Não é? Porque vocês precisam... Mas eu passo em a moto. Eu passo em a moto. Ou eu mesmo. Se não for, vamos naquela minha tia do São Paulo. Toda a pesada já. DJ Richelio é alguém do muitos projetos. Isso quer dizer que DJ Richelio gosta de desafios. Podemos passar para a fase dos desafios? Chuta, sou já, pai. Vamos lá ver. Tem umas rifas para DJ Richelio. É. Eu gosto disso. Você é a toy rifa, é? Eu vou rifar meu coração. Vou fazer o meu... Agora quantas tu? Já quantas? Hum. Escolhe um. Não. És tu? Não, escolhe um. Esse desafio é para o Richelio. Começa por dentro. Tira o papel de dentro. Tira isso? Hum. Tira aí. Eu vou brindar meu coração. Nesse momento eu sou mágico. Batalhas de adivinhas. Batalhas de adivinhas. É, como dizem, qual é a coisa, qual é ela? São os adivinhas. DJ Richelio, tem que somar cinco pontos para saíres como vencedor. Caso contrário. First. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Começa ou tu começas? Não. Vou te começar. Qual é a coisa, qual é ela? Em um jogo de escondidas, eu te vi, mas não encontrei-te. Batalha. Quem sabe nos comentários? Eu te vi, mas não encontrei-te. Não, você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar no que eu estou a fazer. Sabes que isso é uma ilusão. Olha o que eu estou a fazer. Para as boas. Eu vi numa fotografia, mas não encontrei-te no jogo. Ai, ai, ai. Não, não. Sério. Bora de Jerry Richelio, talvez. Uma desafia. Ah, vou desafiar? Disse uma desafia. Podem fazer aquele zoom nessa parte para mim. É um sabro. Qual é a coisa, qual é ela? Vem todos os meses, é irregular. Mano, acho que estamos mesmo no período, sério. Período. Nada. Salário, 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 salário. Onde é ela? Vamos. Mas pensaste no jogo disso? Não, não. Aí, menina, vamos ficar... Não, não. Vamos, menina. Não dá para ficar sem tempo nessa parte. Qual é a coisa, qual é ela que quer? Mas agora é a minha vez. Sim. Ok. Qual é a coisa, qual é ela? Anda deitada e dorme de pé. Interessante. Não é a produção que estamos a andar. Anda deitada e dorme de pé. Mano, o bicho preguiça anda deitado e dorme de pé. O bicho preguiça não tem um nome. Esqueci o nome. O bicho preguiça não tem um nome. Não, tem bichos que dormem. Vamos fazer o Google, então. Vamos parar o programa para fazer o Google. Não, mas eu estava... Não, você está a me mentir. Eu aceitei o teu salário. Só dorme de pé. Pronto, ganhaste. Obrigado. Dois anos. Vamos lá, Richard. É a outra vez. Qual é a coisa, qual é ela? É seco por fora, mas é bom quando molhado. É seco por fora, mas é bom quando molhado? É seco por fora, mas é bom quando molhado. É seco por fora, bom quando molhado. O que é isso? Não, mano, a minha cabeça foi para muito distante. Muito longe, não é? Muito longe. Você tem um copo d'água? Não, não pode. Não pode comer. Está só bebendo aqui. Eu quero dois anos. Vamos. Vamos até três. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Ah, mas até três? Não tenho tempo de recuperar. Vamos lá. Não, não tenho mais. Foi a coisa, qual é ela? Vai trabalhar sempre de capacete de castanho e volta de preto. Quem sabe, deixem nos comentários. Acho que esse é o mais fácil de todos. Capacete de castanho? E aí, volta sempre de preto. Acho que já ganhei esse jogo, não é? Me ajudem ainda. Não vou pedir ajuda na produção. E aí... Lidia, nada? O que é? Nada? Ignorem, por favor. Ignorem. Não, não posso perder assim. Mesmo que eu faça três, ainda podes fazer a tua. Não, está a ensinar? Está a ensinar? Está a boicotar aqui. A produção está a boicotar. Corta. A produção está a boicotar. Vamos lá. É o palito de fósforo. Tão simples quanto beber água. Vamos beber um pouco de água. A chavada. Perdi o jogo. E é mais uma vez o jogo ganho pelo mundo cultural. Ou seja, pelo José Veloso. O mundo cultural está aí trabalhando, está a jogar. Ele que está aqui na luta. José Veloso e os jogos dele. É! Dijeri Gelli. Mas naquela hora não dá para te falar o copo. Dá para te falar o bolo. Revelações. Bolo? Sim. É sério, por fora é bom quando molhado? Sim. Como? Já comeste o bolo molhado? Como é que é isso? Não? Acho que não. Não sei. Se calhar já não sei o nome. Como é que é isso? Não. Um dia vou te dar um bolo. Rogério, acho que é ironia fazer-te essa pergunta. Pelos vistos. Tu és grande apreciador da cultura nacional. Diapositivo. Então, estás disposto a fazer um top 5 de qualquer coisa concernante à cultura nacional? Atenção que é meu, já. Não é nosso. É meu. Aquilo que eu acho. Gostam muito. Sim, é opinião. Gostam muito. Você dá uma opinião? Não. Todo mundo vai querer debater a tua opinião. Tenho os seus gostos. Quero opinar. Marcação entrevista. Sim. Tem mesmo para a opinião. Sim, marcação entrevista. A minha opinião é que faz o desafio. Temos mais um copo de rifa para o DJ Jerry Jack para fazer o top 5, para fazer a magia. Top 5 de quê? Vai calhar aí na rifa. Dá-me isso, por favor? Eu gosto, mas é tudo claro para vocês verem, para não dizer nada. Já saíste assim por quê? Vem cá. O que é? Eu gostei de um toque do mágico. Ele mandou, ele faz uma cena assim. Ah, é o mágico, mas tem que voltar para aqui depois. O que é que caiu? Conta-nos, Richelio. Jogadores... Não, tenho que dizer o número. Cinco jogadores de Andubou. Nessa, a mesma reprovei. Não conheço. Richelio não está assistindo. Não conheço. Não, não. Vamos mais agora. Tem mais outra tentativa. Tem mais aqui. Vamos lá. Já reprovou no desafio de top 5 nacional. Bora, bora. Eu tipo, nesse vou reprovar, boé. Vamos lá, vamos lá. Eu presto boa atenção à produção, que fica o mesmo boé. distante de boete de senas. Uau, ué... Aqui, nem posso errar. Quem caiu? Cinco jogadores de basquetebol. Nacionais. Nacionais, sim. Nacionais. Os irmãos Moraes, já são dois. O Braulio e o Carlos Moraes. Ok, ok. O... Como é que chama? Foi um professor de basquete no Gregorio Smedo. Uau, Uau. Jean Jacques. O que é? Jean Jacques. Jean Jacques. Sim, Jean Jacques, já conheço isso. Ah, ok, ok. Jean Jacques. Miguel Lutonda. Miguel Lutonda. Já são quatro? Quatro, quatro. Mais um, mais um. Ah, hum... Eu gosto boete dele. Como é que chama aquele? Tem o nome assim. Es que é um desafio. O Kikas. Kikas. Yeah. Kikas. Acho que Kikas, Gomes. Só dizer o nome acho que é paixão, não acha? Não. O nome é que vem... Não, não. É Kikas. Kikas. Acho que Kikas, Gomes. Isso existe, produção? Existe, ele também assiste Joaquim Gomes Muito obrigado Está a ver a produção Está a ver? Boa, boa, boa Então, DJ Richelli O desafio do top 5 nacional De jogadores de basquetebol Vamos a mais um Não vale a pena tirar mais isso aí Vamos lá 5 organizadores de eventos Nacionais Tudo nacional O teu top 5 Não é os que conheces Não, não, não O Jelson Quintas O DJ Agua O DJ Agua O DJ Agua de Pabo Forno Posso falar de Pabo Forno? O Eritage Boa, boa Dois? O Marrenas Para falar de pessoas Na qual gostei de trabalhar Trabalhei com Boa, boa, boa É apenas a opinião de DJ Richelli Não a opinião dele O... Olha, o Ricardo e o Paulo Aves Vamos dizer, os irmãos Aves Os irmãos Aves O quê? Você não conhece? Conhece, mas trabalham Mix FM Mix FM Está a ver, produção O vosso... Organiza... Você está em dúvida Eles trabalham em uma dupla Ou... Cada um faz isso? Os irmãos Aves Não, é assim Para falar num setor mais aqui É... Quando eu falo organização de eventos Eu falo do... Mix FM Porque trabalhamos juntos em 2018 E tu, se não tem erro No Sumbi Sumbi Então já são quatro, não é? Ok E o Mário Rodrigues Que trabalhamos juntos no... Mais uma vez No 2000 A gente já conseguiu Muito bom Não, com relação... Com relação a coisas a ver com música É muito mais rápido É mais fluido É o meu meio É o meu meio Então... Alguma ligação com a música Mesmo com os olhos de shot Espera aí Estás a tirar Quem me manda tirar mais? Isso tens mais São... Já tirei três Essa interessava Essa que interessava Essa interessava Vamos lá ver Já que ele tirou Vamos lá ver O que é que ele tirou para nós Cinco beatmakers nacionais Cinco beatmakers nacionais DJ Richel Não pode De jeito nenhum Parar para pensar Mais três vezes Porque é a tua área de conforto DJ Richel Conta Tem o top 5 Do beatmakers Atenção Eu até diria Produtores Beatmakers não Tem a equipa Produtores Não calhou Então diga Beatmakers Tem uma diferença Tem que ter cinco Cinco? Só lembrar Que o DJ Richel Rejeitou um desafio De top 5 De jogadores Dentro de Boa Nacional Não rejeitei Disse não sei Sim Vale a sinceridade Não sabe Sim Eu não vou chegar E mentir A Ketzer vai ficar chateada A Lídia não vai gostar Bora Tietchan Cinco beatmakers Boa O Carlos O Carlos é muito bom O Carlos O Ciro O... Como é que ele se chama? O Philly Beats Acho que o Philly Beats é... Mas o Philly Beats é mais para produtor O Philly Beats é... Faz o trabalho completo Eu acho que ele faz o trabalho Ele faz mais produção Ele faz mais beats Eu gosto muito do trabalho dele Eu gosto muito do trabalho do Philly Por acaso já fez uma live Desta Tietchan? Já fez uma live com nós No... Não, ele é muito forte Ele é muito forte Muito forte Grande charola O Mildo que vem mesmo E... Olha o... O Taba Mix também é muito bom Taba Mix Muito popular Muito bom Pode dançar agora um projeto Com aquele modo automático Já, ele é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom Grande cena, grande cena Estou acompanhando E o Adizizzi Adizizzi Muito conhecido também Legal Muito bom Um top 5 muito forte Mais 5 Por aqui Terminamos Terminamos o nosso desafio O DJ Richel é um grande abatoteiro Não dá para ele convidar para esse tipo de jogos Vê só a conclusão que ele faz Porque ele diz que gosta de transparcer tudo Ah, não fiz confusão Eu meti os papéis aí Está claro Está com amor Então Terminamos agora A nossa primeira e grande apresentação Com o DJ Richel Muito obrigado pela presença Não, estamos aqui, mano Estamos aqui Tudo nosso Deixa-me agradecer a O Kind Pelo super patrocínio Patrocínio Ei, meu Deus Não cortem Eu gosto quando essas coisas saem Porque é com os outros que nós aprendemos Ok Não, mas estás errando o bar Vamos Vamos Obrigado Está muito nervoso, filho Fica calmo Fica calmo Fica calmo Estou ouvindo das empresas de graça Sim, mas calmo Vamos falar da O Kind Eu vou focar bem aqui, produção Kind Vamos lá Vamos lá Kind Vamos falar da Bushido Media As plataformas estarão aqui Provavelmente no Rodapé E nos links da descrição Estarão lá também as nossas plataformas sociais Poderão acompanhar tudo um pouco mais perto Um pouco mais perto Um pouco mais perto Meu Deus Eu não sei o que se passa comigo hoje Mas eu preciso de uma recalcha o boca rapidamente Recalcha o boca Sim, preciso Eu preciso de uma recalcha o boca rapidamente Então, muito obrigado a tudo Um big shout out para a produção DJ Buchecha Lidia Paulino Luquenia Ronaldo Wander Aumenta a lista Nosso incrível, mágico Ketia Moreira E Por último, mas não menos importante Ira Clenha Monteiro Eu sou José Vossos Está aqui para representar o mundo cultural Muito obrigado a todos Paulo Guedes Quase que me esquecia Não esqueci DJ Richelli Bushido Media O Kind Estamos aqui Nós somos o mundo cultural E é por toda Angola que nós fizemos isso Muito obrigado a todos Fechou? Boa energia Boa energia Boa energia Boa energia Boa energia Boaícia Boailer Boa energia Boa energia Boa Baltimore Obrigado.